Música Eu não sou pra mais ninguém Sou moça água viva Então vem Pra provarmos que esse amor Não tem que ser o maior Só pra nossa vida Pode ser uma ilusão Quem sabe estamos juntos hoje na manhã não Não sei dizer Será que o destino nos uniu Ou será que tu foste feita pra outra mulher Não sei dizer Só sei que eu te amo Eu te quero, eu te quero Pode ser ou não Eu te amo Pode ser Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém. Amém. Amém.